Quando você faz o seu show, você faz, você tem acessibilidade no seu show, não é isso? Sim. Como é que funciona isso? Que é ao vivo lá, né? É, eu comecei isso há uns 11, 12 anos, em 2011. Eu comecei por causa da minha mãe, que fez um curso de audiodescrição, porque também ela é atriz de voz. E aí, audiodescrição nada mais é do que descrever imagens em palavras pra quem não enxerga. Pra as pessoas com deficiência visual, seja baixa visão, pessoas cegas. Aí eu fiz o primeiro videoclipe do Brasil com esse sistema. Aí eu falei, ah, vamos botar isso no show, começar a me empolgar, vamos levar isso pro show. Sabe esse sistema de tradução simultânea? É isso que usa num projeto ao vivo, seja no meu show ou numa peça de teatro. Minha mãe tá fazendo isso hoje numa peça da Denise Fraga, por exemplo. Os cegos chegam, pegam o seu fone, que tá sintonizado com o rádio da minha mãe, que narra as cenas que acontecem durante o espetáculo. Entendi. Que é o audiodescrição. Isso tem no The Last of Us também. Tem, tem. E aí isso eu tenho nos clipes e nos shows, não em todos os shows, porque é um recurso caro, então quando tem o aviso. E Libras também, que é um carro-chefe assim. Tanto nos clipes, quanto nos projetos Survivor, que eu, né, gravei. E nos shows. E também legenda, porque legenda parece tão simples, mas hoje que as pessoas estão percebendo o quanto a legenda é importante pro surdo, porque assim, por mais que o surdo não seja um surdo, esqueci do nome, oralizado, né, a maioria é sinalizante, né, que aprende Libras desde nascença. Mas tem os que são oralizados, que leem lábios, que conversam com você, porque é isso, né, as pessoas não se expressam na mesma língua que eles, que é a Libras. Então, a legenda, ela é a base de tudo. Começa pela legenda. E hoje as pessoas veem muito vídeo em volume baixo. Sim, não, eu vejo tudo mudo. Se não tem legenda... Vídeo curto eu vejo mudo, tudo. Eu também, eu vejo muito. Pois é, então assim, é muito legal pensar a acessibilidade, não como algo só para as pessoas com deficiência, mas é uma coisa universal. Assim como uma rampa, não é só pro cadeirante, é pra mim. Eu tô gestante, é melhor eu subir uma rampa do que uma escada. É melhor um idoso subir uma rampa do que uma escada.